Ô Adriano, agora somos nós então, vamos lá comigo aqui ó, chega o rei. Começa agora, mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde Gui. Olá, boa tarde pra vocês, estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. A gente fala primeiro do tempo, vamos lá, na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas com céu nublado, o sol aparece entre nuvens, há previsão de pancadas de chuva no decorrer do período, principalmente final de tarde. Temperatura agora é 25 graus, a máxima pode chegar a 26. A umidade relativa do ar registrada neste momento é de 72%. Carmo do Paranaíba e Lagoa Formosa também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo, telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram vai aparecer aí na tela da sua televisão. Tudo isso pra você falar diretamente com a nossa produção. Aqui você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz o seu comentário, perguntas para os nossos entrevistados, manda a sua mensagem, ela vai para a tela da televisão e a gente conversa aqui. Pra quem participar durante toda essa semana, vai concorrer na sexta-feira, depois de amanhã, hoje já é quarta, estamos no meio da semana, hein? Como passa o tempo, como passa a semana. E essa semana tá passando rápido aí, porque tá assim de notícia, novidade, e tudo isso nós vamos falar hoje aqui no nosso programa. Quem participar durante toda a semana, sexta-feira, tem o sorteio de uma cesta recheada com produtos Copatos, e também uma caixa com brindes da Senil. Os destaques do nosso programa de hoje, chegando na tela com a Yandra. Patos de Minas chega a quase 7.500 casos confirmados de Covid-19 e registra 127 mortes pela doença. Prefeitura de Patos de Minas restringe atividades para conter avanço da Covid-19. Ministério Público afirma que antes de fechar tudo, outras medidas devem ser tomadas. Comitê mantém macro-região noroeste, na onda vermelha do plano Minas Consciente. E ainda hoje no nosso programa tem o TVPET, nós vamos receber aqui a médica veterinária Bruna Cis, ela é lá da Otinho Vete, e vem falar sobre FIVI, que é a AIDS felina e felve, que é a leucemia também do felino. Se você tiver alguma dúvida, é só você mandar a sua pergunta e ela responde para você na hora, imediatamente, aqui através do nosso programa. Combinado? Vamos falar de coronavírus. coronavírus, a Covid-19 avança em todo o país. Aqui na nossa região passamos por um momento terrível. O Brasil, o Estado de Minas Gerais e a nossa região em altíssimo grau de atenção. Porque a coisa não está brincadeira. Tanto é que a gente vai falar hoje do decreto do prefeito, que entra em vigor a partir de amanhã, fechando praticamente tudo, decretando o toque de recolher na cidade. Vamos falar das outras cidades também aqui da região, que devem seguir o mesmo caminho. Porque se for só um, um boi só não puxa o carro. Se ficar livre na região aqui, não adianta fechar Patos de Minas. Só se a gente fechar a fronteira aqui para não entrar ninguém. Mas vamos falar disso. Vamos lá com a Dona Yandra para a gente falar a respeito do coronavírus no Brasil, em Minas e em Patos de Minas, Dona Yandra. Boa tarde. Boa tarde, Gui. Boa tarde ao pessoal de casa. É isso aí. Hoje nós vamos fazer esse giro aqui um pouco mais rápido, porque tem muita novidade em relação ao decreto novo. Vamos começar também com prefeitos aqui da região, de São Gonçalo do Abaite, de Presidente Olegário, para trazer esse panorama na nossa região. Inclusive, essas cidades que eu citei agora também têm decretos novos que vão ser lançados hoje. Então, todas essas informações em primeira mão aqui no programa. Vamos começar a falar do Brasil, aparecendo aí na tela para o pessoal de casa. São 9.921.339 casos confirmados. E aí, Gui, nós temos o número de 240.983 óbitos. Na sequência, Minas Gerais, olha só, 816.901 casos confirmados, 5.159 casos em 24 horas e temos 17.109 óbitos com 206 mortes em 24 horas. Na sequência, tem aí Patos de Minas. Ontem, nós divulgamos 125 óbitos no município. Hoje, nós temos 127, de acordo com o Bolete Municipal, dois casos de óbitos a mais em relação ao que nós divulgamos ontem. E temos aí 7.498 casos confirmados, quase 7.500 casos confirmados em Patos de Minas. O número de internados, temos aí 98 em leitos clínicos, 50 em leitos de UTI. Isso são pessoas da nossa região que estão ocupando leitos de hospitais públicos e privados aqui na nossa cidade. E o número de patências, eu estou aqui com 57 em leitos clínicos, 28 em leitos de UTI. Só para a gente fazer uma correção, porque nós estamos também com o painel coronavírus aberto aqui, acaba de atualizar no painel coronavírus. Essa informação acabou de ser atualizada. Nós temos internados 51 em leitos de UTI. Acabou de subir esse número aqui agora no painel. 51 em leitos de UTI? Número de internados da região. A da região? Da região. O mais um ali na... Mais um. Esse número eu passei para a nossa editora, às 11h30. Em UTIs aqui em Patos de Minas, nós temos, por conta do Covid, 78 pessoas internadas entre Patos e... 78 não, Gui. 79. 79. Acaba de atualizar aqui no painel, porque eu também estou com ele aberto para trazer a informação da ocupação dos leitos de UTI. Eu vi aqui agora que acabou de atualizar mais um da região. Antes da gente ir pular para essa questão do número de ocupação, vou pedir a Adriana para colocar aí, porque Patos de Minas registrou na última terça-feira mais uma morte por Covid-19. A vítima é o José Luiz Borges, de 70 anos, conhecido aí como José Luiz Acemig. Ele é pai do vereador José Luiz Borges Jr. Ele morreu quando estava internado no hospital de campanha. Imagino que muitas pessoas conheciam ele. Ele era aposentado da Acemig, tinha uma loja de caça e pesca no centro da cidade. Então, mais uma vítima da Covid-19 aqui em Patos de Minas. Agora sim, vamos para o nosso painel coronavírus, que eu estou com ele aberto aqui também, onde eu vi essa atualização que aconteceu após o meio-dia. Temos aí, Gui, vamos ao que interessa, hospitais públicos e privados, 247,37% de ocupação de leitos clínicos e 150% de ocupação de leitos de UTI. Ontem, esse número de leitos de UTI, Gui, estava em 200%. Em compensação, o número de ocupação de leitos clínicos aumentou. Essa é a realidade das unidades, dos espaços destinados aí para quem precisa de atendimento da Covid-19 aqui na nossa cidade. Olha, eu... a gente podia comentar, falar a respeito disso. Tem assunto para falar, para a gente falar o dia inteiro. A única coisa que eu quero falar agora é o seguinte. Com esses números aí, com essa ocupação desses leitos de UTI, de clínicos, vamos torcer muito para dar certo essa tomada de posição do prefeito de Patos de Minas e dos prefeitos aqui da região. Torcer muito, muito, muito. Temos que torcer muito, porque a situação é terrível, é insustentável e há que se ter uma solução para isso. E o caminho, o único caminho nos apresentado, pode não ser o melhor, mas o único caminho nos apresentado é esse aí, com esse decreto do prefeito de Patos e dos outros prefeitos da região. Vou falar na região, você volta para falar da região já, já. Combinado, Gui. Muito bem. Vem aqui comigo, deixa eu continuar falando de saúde para você. Agora a notícia é boa. Saúde, modernidade e segurança andam lado a lado, não é mesmo? Por isso, o núcleo de ortopedia do HNSF, o Norte, conta com uma equipe completa de especialistas nas áreas de joelho, quadril, ombro, mão, pé, tornozelo e coluna, e ainda com equipamentos de ponta, com intensificadores de imagens de última geração e ressonância magnética para apoio de diagnóstico, além, é claro, da disponibilidade de UTI para cirurgias de grande porte e do apoio da equipe anestésica. O Norte, HNSF, também dispõe de pronto-socorro na área de traumatologia, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atendimentos nos casos de urgência e emergência. Esse é o HNSF. A cada dia mais moderno, a cada dia mais humano, HNSF, apaixonados pela vida. Agora, voltamos com a dona Eandra falando da Covid-19, falando do coronavírus, agora os números da nossa região, Eandra. Vamos lá. É isso aí, vamos começar então pela cidade de Unaí. Giro para vocês, 4.778 casos confirmados. Olha, 4 casos a mais do que ontem, lá em Unaí. 4 óbitos a mais, hein? Isso, 73 óbitos na cidade de Unaí. Em Uberlândia, também aumentou o número de óbitos na cidade, e são 63.111 casos confirmados, 906 óbitos. Em Uberaba, 14.194 casos confirmados, 315 óbitos. Em Serra do Salitre, 580 casos confirmados, 11 óbitos. Presidente Olegário, 350 casos confirmados, 11 óbitos. Patrocínio, 3.844 casos confirmados, 69 óbitos. Na sequência, Paracatu, 4.052 casos confirmados, 52 óbitos. Lagoa Formosa atualizou o número de óbitos confirmados, sendo 18 agora, e 1.118 casos confirmados. Lagamar, na sequência, 220 casos confirmados, 2 óbitos. Coromandel, temos 1.136 casos confirmados, 31 óbitos. E, para encerrar, a última cidade que eu trago aqui a informação, Carmo do Paranaíba, 669 casos confirmados e 20 óbitos. Gui, os prefeitos de Presidente Olegário e São Gonçalo da Baiteja estão a postos aqui para ainda entrar ao vivo com a gente. Nós vamos dar apenas mais algumas informações e já vamos entrar com eles aqui no nosso programa. Mas vamos falar com quem hoje aqui? Vamos começar com o Fabiano, prefeito de São Gonçalo da Baiteja, e o Sargento Rennes, prefeito de Presidente Olegário. Vamos falar com esse pessoal aí, preocupação de toda a região. Vamos falar também da situação aí de hoje de Presidente Olegário, que é extremamente importante, muito perto aqui. Nós também convidamos o representante do comitê ou do município para vir falar sobre o novo decreto, mas eu acabo de receber a informação aqui, que infelizmente, devido, segundo a informação, a muitos compromissos, muitas medidas que eles têm que tomar hoje na prefeitura, não conseguiriam vir hoje no nosso programa. Aliás, eu vou dar um pitaco a respeito disso. Posso, Aê? Pode. Tem um tempinho aí? Pode. Um minuto só. Eu queria falar o seguinte, eu sou do tempo do Zagotinha. Você lembra do Zagotinha? Você não lembra do Zagotinha? Eu também sou do tempo do Zagotinha. Você já pegou já no final. Mas eu sou do tempo dessas campanhas. Eu vi começar a nascer esse movimento de vacinação do Brasil. No final da década de 60, princípio da década de 70, em 1973 teve uma grande campanha no Brasil para vacinação. E as campanhas sempre aconteceram. Agora, o poder público está mudo, não se comunica com a população, não fala com a população. É preciso sair das redes sociais e fazer campanha de massa, porque tem gente que fica na rede social, falando o tempo todo na rede social e só fala para a sua turma, para quem o segue. E é preciso comunicar com as pessoas. E a gente abre espaço aqui no programa para esse pessoal comunicar, para esse pessoal falar. Além de não fazer nenhuma campanha, além de não ter motivação por parte do poder público, nós também não temos comunicação. Isso é um absurdo um negócio desse, sabe? É um absurdo. Nós estamos aqui abrindo espaço, chamando as pessoas, insistindo para vir falar com a população e as pessoas parecem que ficam com medo. Tem medo de quê? Brincadeira. Tenho dito. Tá, sim. Deixa eu falar aqui, dar um recado aqui, a gente já volta já aí, Andra. Nunca foi tão importante ter um plano de saúde para cuidar do que realmente importa. Pensando nisso, o Cicobi Credipatos, em parceria com a Unimed, preparou uma oportunidade imperdível para você. Nesse mês de fevereiro, plano de saúde com carência zero e mensalidades superacessíveis, conforme condições da campanha que está sendo feita aí. Válido somente para quem ainda não é cliente Unimed. Procure agora mesmo o seu gerente. Se ainda não é associado, vá até uma agência Credipatos. Faça parte. Falou Cicobi, pensou Credipatos. Na última semana, Minas registrou aumento de 3,2% no número de casos e 4,1% nos óbitos pela Covid-19. Com isso, o Comitê Extraordinário da Covid já adiantou e apresentou as ondas das macro-regiões do Estado de Minas Gerais. Sete macro-regiões seguem na onda vermelha do Plano Minas Consciente. Sul avança para Amarela. A decisão da suspensão das cirurgias eletivas, tanto para hospitais públicos quanto particulares, valerá para todo o Estado, independente hoje da onda em que está no programa Minas Consciente. E está certo. Tem que deixar disponibilidade aí. O que pode dar uma esperada, para que correr o risco, o risco de contaminação. E aquilo que precisa mesmo, o seu médico, a equipe médica que te acompanha, vai te dar o caminho certo para você. Se você não puder esperar os médicos, o seu médico vai saber como conduzir essa situação aí. Muito bem, já já a gente fala aqui no nosso programa com a região. Vamos falar com o presidente Olegário e vamos falar também com o São Gonçalo do Abaeté. Vamos falar com os prefeitos dessas cidades para saber da situação, quais são as providências que estão sendo tomadas aí nas suas cidades. Deixa eu falar para você da Impatos. A Marília está chegando aqui para a gente falar a respeito da Impatos e as promoções desta quarta-feira, Marília. Boa tarde para você. Boa tarde, Gui. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Você me pegou de surpresa? Peguei, foi? Pegou. Você está concentrado ali? Está. Estava prestando atenção no que você estava falando. Mas você sabe tudo. Está em problema. Boa tarde, então, pessoal de casa. Olha só, hoje eu vim aqui para reforçar as promoções que a gente vem trazendo para vocês ao longo da semana. Começando aí, então, pelas promoções de pneus. Coloca aí na tela para a gente, então. Vamos falar, começar falando do pneu Aro 13. A medida 175,7013 a partir de R$ 279,90. Lembrando que esse pneu é da Dunlop. Esse valor é colocado na loja. A gente também tem pneu Aro 14 da Pirelli, 175,6514 a partir de R$ 339,90 e o 75,7014 a partir de R$ 409,90. A gente também tem aquele combo que eu trouxe para vocês no decorrer da semana. A gente vem reforçar essa promoção aí. Troca de óleo, mais filtro de óleo, mais filtro de ar. O combo completo aí, R$ 149,90. A partir de R$ 149,90. Lembrando que essa promoção é válida para carros populares com até 4 litros de óleo. E também a gente quer reforçar para vocês a questão dos amortecedores. Amortecedores remanufaturados, o par por R$ 80,00, também para carros populares. E o desempenho de roda a partir de R$ 39,90. Então, lembrando aí, quem vai trocar os pneus é importante manter a roda também em dia. Tem que desempenar, tem que consertar para o pneu também não ter desgaste irregular. Então, tá aí. A gente está com a promoção dos pneus e também do desempenho de roda. Muito bem. Onde fica a Empatos? A Empatos fica na Major Gote, bem no inicinho ali, entre a rua Ceará e a Avenida Piauí. E os telefones estão aí na tela. Se você quer um atendimento seguro, basta agendar o seu horário, que a gente vai estar lá de portas abertas para te receber. Lembrando que tudo na Empatos é dividido em até 10 vezes sem juros no cartão. A gente tenta facilitar aí para o cliente poder fazer manutenção do seu carro e andar com segurança. Muito bem. Pensou no seu carro? Pensou em Empatos Pneus. Um abraço para você, Marília. Tchau, tchau. Tocando de frente aqui o nosso programa, já já vamos falar com... Ah, então já vamos falar com o prefeito de São Gonçalo do Abaeté, meu amigo Fabiano, prefeito lá de São Gonçalo do Abaeté, que está lá pulando miudinho para conseguir contornar a situação e controlar a situação lá em São Gonçalo do Abaeté. Prefeito, boa tarde, prazer tê-lo aqui, Fabiano. Prazer em ter recebido você aqui no nosso programa. Boa tarde. Oi, Gui, boa tarde, é um prazer poder estar falando aí com vocês, da nossa MTV, para a nossa região. E no momento delicado, no momento complicado, mas eu acho que é a nossa função também de estar aqui, poder informar a nossa gente, informar a nossa população dos momentos críticos que nós estamos passando. Mas, de qualquer forma, aqui, te parabenizar e cumprimentar e agradecer a oportunidade de poder participar do programa de vocês, de poder conversar um pouco, trocar ideia do que vem acontecendo, principalmente nesses últimos dias, na questão do coronavírus, meu irmão. Fabiano, a gente não pode pensar em Patos de Minas sozinho, não podemos pensar em São Gonçalo do Abaeté sozinho. Nós somos uma região aqui extremamente integrada. Essa nossa região é uma região integrada. Nós temos um relacionamento muito afinado, quase que umbilical, com todas essas cidades aí. E o que se fala aqui, se fala aí em São Gonçalo do Abaeté, fala em Varjão, fala em Lagoa Formosa, Presidente Olegário, nossa situação é essa. Eu queria saber da sua situação, da situação da sua cidade, a situação do seu município, em relação a esse momento da Covid-19, prefeito. O Gui, o momento é muito crítico, o momento é muito delicado. Eu reitero com você essas suas palavras. Quando você fala que a nossa região é totalmente ligada por esse cordão umbilical, porque nós dependemos de Patos de Minas. Então, tudo aquilo que acontece aqui, com certeza, repercute em Patos. Aquilo que acontece em Patos, repercute também nos nossos municípios. Mas, de qualquer forma, meu irmão, a situação aqui não é a que a gente esperava, que a gente assumisse o município. Só para você ter uma ideia, hoje eu fiz questão de entrar em contato com o pessoal aí da nossa regional de saúde, na nossa superintendência, e nos foi repassado que os casos que aumentaram em São Gonçalo, nesses últimos dias, principalmente final de janeiro e esses primeiros dias de fevereiro, nós já chegamos a 336, 337% dos casos naquilo que o Estado determinava pelo número da nossa população. Então, o momento é muito crítico, o momento é muito delicado. Eu falo que nós estamos vivenciando esse momento de pandemia desde março do ano passado, mas o pior momento é agora. Agora sim que a pandemia veio, agora que a pandemia está na nossa região, e os casos estão aumentando de forma assustadora, está deixando a gente preocupado. Mas, precisamos enfrentar, precisamos tomar medidas em conjuntos. Eu acredito que todos os prefeitos da região estão totalmente preocupados, nós temos conversado diurnamente, para que a gente possa tomar medidas em conjunto, para tentar, pelo menos, frear essa disseminação do vírus. Agora, aquilo que São Gonçalo da Baitea está fazendo, é importante que o Vaixão faça, é importante que a Lagoa faça, que automaticamente o Patos de Minas está tomando medidas mais drásticas, para a gente evitar essa contaminação, que já é assim, Gui, uma contaminação comunitária. Agora, o prefeito Patos, o prefeito assinou um decreto ontem, para valer a partir de amanhã, fechando praticamente toda a cidade, fechando grande parte do comércio, vai funcionar só os segmentos essenciais, alimentação, saúde, etc. Que tipo, inclusive, com um toque de recolher, a partir das 22 horas, de 22 às 5 da manhã, aqui na cidade. Aí, na sua cidade, qual que é a sua decisão? O que é que você está, de providência, tomando aí para São Gonçalo da Baitea? Gui, desde que o momento agravou, desde que nós recebemos o aumento expressivo de casos, nós já começamos a tomar algumas atitudes mais sérias e mais, eu acho, mais rigorosas nesse sentido. Nós já temos alguns decretos publicados, e informando a questão, por exemplo, desse toque de recolher. Nós estamos desde sexta-feira, passada, com o toque de recolher. A partir das 23 horas, ninguém mais na rua, todos os estabelecimentos fechados. Nesse período, que nós não tivemos ponto facultativo de carnaval, nós decretamos também que o comércio continuaria, não teria o feriado de carnaval. Nós estamos com a venda de bebidas em bares e afins totalmente proibidas, desde sexta-feira, às 5 horas da tarde. Essa proibição encerrou hoje, às 0 horas de hoje, mas nós estamos publicando novamente o decreto agora, na parte da tarde, prorrogando essa proibição até o final de fevereiro. Porque, infelizmente, essas medidas que nós tomamos, a questão do lockdown, que nos foi sugerido na segunda-feira, pela Superintendência Regional de Saúde, que representa o Estado, aqui na Máquina de Patos de Minas. Esse lockdown, nós acreditamos que o que foi feito em várias cidades, em vários municípios, em vários países pelo mundo afora, muitas das vezes o lockdown, o fechamento total, não trouxe a resposta que os especialistas esperavam. O que a gente entende com o lockdown? Eu acho que é o momento da gente diminuir o maior fluxo de pessoas nas ruas. Uma cidade igual o São Moçado da Baite, com uma população pequena, nós ontem reunimos com a Associação Comercial, decidimos em comum. Não adianta a gente fechar 100% do comércio agora, neste momento. Porque as medidas que nós tomamos no final da semana passada, repercutiu nesse feriado de carnaval. Nós só vamos surtir o efeito dela no início da próxima semana. Então, nós vamos esperar até domingo, até segunda-feira, para a gente ver essa incidência dessa contaminação, para que a gente tome decisões mais drásticas de fechar 100% do comércio. Infelizmente, eu, no meu ponto de vista, eu, particularmente, sou contrário a fechar 100% do comércio. Porque eu acho que o comércio tem que viver, a economia e a saúde tem que viver. Mas o momento é crítico. Então, nós tomamos essas medidas. Essas medidas vão ser prorrogadas agora até final de fevereiro. E, se for ventura, essa contaminação que aconteceu em São Moçado, nesses últimos dias, só para você ter ideia aqui, de domingo, de sábado até segunda-feira, nós aumentamos 10 casos em São Moçado. Uma cidade pequena, igual São Moçado, é pandemia mesmo. Os dados que nós estamos lançando no sistema do governo federal, do governo de estado. E a superintendência que você vem acompanhando, eles me falaram hoje de manhã, esse Fabiano São Moçado da Baiteia está enfrentando uma verdadeira pandemia. Então, nós tomamos essas medidas e nós vamos avaliar agora, no decorrer de hoje, amanhã, sexta, sábado, como que vai ser essa incidência. Se aumentar o nosso posicionamento junto ao comércio local, junto à nossa sociedade, com o apoio da Polícia Militar, é fechamento total também, para a gente tentar, de alguma forma, frear essa contaminação. Porque, Gui, a gente fala muito, você conhece muitas cidades do interior igual a nossa, muitas das vezes a pessoa sai da sua casa, vai lá numa lotérica, vai lá no comércio, comprar um litro de leite, comprar um quilo de café e tudo. Então, nós temos que evitar que as pessoas fiquem nas ruas. Nós estamos tomando outras medidas aqui agora, vai ser publicado hoje um outro decreto, no final do dia, que vai ser estritamente proibido. Já é proibido o não uso da máscara, mas parece que enquanto não doer no bolso da pessoa, a pessoa sentir mesmo, a população sentir, não acontece. Aqui em São Gonçalo, nós temos muitos sítios próximo à cidade. Está estritamente... Vai estabelecer multa como punição, ou prefeito? Multa como punição. Conversamos ontem com o comando da Polícia Militar, nós fomos comandados aqui para o Lagoa Formosa, fizemos contato em Belo Horizonte, para que a Polícia Militar pudesse nos dar o susto, nos desse resguardo nessa questão. O decreto que vai ser publicado hoje à tarde é justamente nesse sentido. Se tiver algum descumprimento, condução da pessoa ao destacamento local e abertura do termo circunstanciado para ser encaminhado à Polícia Civil. Não adianta que nós do Poder Público, que eu tenho acompanhado no dia a dia, tenho ligado para os prefeitos, você está aí na imprensa no dia a dia, nós temos que agradecer muito o apoio de vocês, de estar nos informados. Vocês têm vindo caos em alguns municípios. Coromandel é estado de guerra. Eu hoje, eu estava conversando hoje cedo com alguns amigos... Aliás, nós no Brasil hoje, na maioria dos municípios, estamos vivendo uma situação de guerra, não é, prefeito? Ô Gui, eu falo para você, eu já estava conversando com algumas pessoas, com alguns amigos, meu irmão, se existe a Terceira Guerra Mundial, ela começou com um inimigo invisível que ninguém sabe onde está. Ou nós tomamos atitudes sérias, os poderes públicos. Mas aí, Gui, hoje eu fui questionado por um cidadão. Eu falei, Fabiano, o que adianta vocês tomarem as decisões, baixarem decreto, impedir que as pessoas vá para a rua, se o cidadão também não se conscientiza disso aí? Então, eu acho que essa particularidade que a NTV tem de chegar em praticamente todos os lares de Patos de Minas, em várias cidades da nossa região, através das nossas redes sociais, Gui. Eu faria uma pena que agora, você pai, você mãe, você avô, você avó, e a você jovem. Não adianta nós tomarmos decisões aqui, com o poder público, com o nosso comitê de enfrentamento à Covid, se você não nos ajudar. O que adianta nós baixarmos decreto de fechamento total do comércio, e você ir para a rua, andar à toa, de você conversar. Então, se a população não entender a gravidade do momento que nós estamos vivenciando aqui agora, nós teremos dias piores para frente. É verdade, prefeito. Agora, é o seguinte, prefeito, para a gente encerrar, eu queria saber da sua estrutura para o atendimento da Covid-19 aí em São Gonçalo do Abaité, e como é que está o nível de ocupação, como é que está essa sua situação aí, prefeito? O Gui, nós não podemos ter condições de internamento em São Gonçalo, por sermos atenção primária. Todos os nossos casos, agravou a gente caminha para João Pinheiro, ou para Patos, Carmo ou São Gotardo. As nossas três referências, especificamente a São Gotardo, Patos e João Pinheiro. Nós, a partir de ontem, nós já estabelecemos um local específico, um centro de saúde que nós temos, para ser específico para o atendimento do Covid-19. Qualquer cidadão que desconfie, que tem os primeiros sintomas, ele vai ser direcionado para esse local. Essa decisão foi tomada ontem, nós remanejamos, nós estamos contratando alguns profissionais específicos no combate ao Covid-19. Nós temos aqui apenas dois respiradores. Ontem eu fiz contato com a Secretaria Estadual de Saúde, em Belo Horizonte, para ver se eles poderiam nos ajudar, para a gente, pelo menos, também tentar não encaminhar pacientes para Patos, para João Pinheiro, para não agravar mais a situação que vocês estão. Então, nós estamos nos preparando. Ontem nós tomamos algumas medidas de nos equipar melhor, compra de mais insumos, de mais condições, gente para poder trabalhar, enfim, para a gente poder aumentar também o nosso poder de fiscalização e o nosso poder de conter essa disseminação do vírus. São algumas medidas que, dentro do município, pelo tamanho de São Gonçalo, pela realidade do nosso município, é aquilo que nós temos condições de fazer agora, nesse momento. Então, são essas medidas que nós estamos fazendo para que a gente tente, pelo menos, frear essa disseminação desse vírus. Se tudo der certo, eu espero que sim, que Deus nos proteja. Se nos próximos 10, 15 dias nós tivermos algo de diminuir essa contaminação, ótimo. Se caso contrário não acontecer, nós temos que tomar outras medidas. E isso, eu te falo de coração, nós estamos tendo um apoio muito grande da Superintendência Regional de Saúde, aí de Patos de Minas, e da Secretaria Estadual de Saúde, em Belo Horizonte. Os órgãos estão sempre em contato, 24 horas, pelo WhatsApp, pelo telefone, pelas redes sociais, nos monitorando e nos orientando o que fazer a partir de agora. Então, meu irmão, eu vou pedir mesmo a conscientização. Perfeito, eu queria agradecê-lo pela gentileza de participar conosco aqui, colocar o nosso programa inteiramente à sua disposição, à disposição da cidade de Araxá. Vamos ficar em contato. O senhor tem aí o contato da Aiandra, que é a nossa produtora e diretora aqui do programa. Passe todos os decretos, passe todas as informações, nós vamos falar aqui a respeito de São Gonçalo da Baeta, sempre. E mostrar suas atitudes aqui, prefeito. Te agradeço, me coloco totalmente à disposição, parabenizo a vocês da imprensa por tudo que vocês têm feito, porque nós temos que informar cada vez mais a nossa população da gravidade do momento que estamos enfrentando. Eu agradeço a participação, me coloco totalmente à disposição e com fé em Deus, com muita luta, com muita serenidade, com muito trabalho em conjunto de todos os municípios, nós vamos passar esse momento turbulento e dias melhores de vocês. Parabéns, fiquem com Deus e estamos juntos. Obrigado, prefeito. Um grande abraço. Falamos aí com o prefeito de São Gonçalo do Abaeté, meu amigo Fabiano. Arrojado, prefeito. Muito bem, está na hora de falar aqui, daqui a pouco a gente vai falar também com o presidente Olegário, vamos mostrar a situação da região aí. Deixa eu falar agora a respeito da Clínica Odontológica Medic Mais. Estou recebendo aqui a Leidiane e o doutor César. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Gui. Você veio com um guarda-pó hoje? Veio. Fashion, né? Está muito informizado agora. Não é porque trabalha com saúde que precisa ser só branco, né? Não, sim, vamos pegar. Isso aqui é a cor da odontologia, também a cor parecida com a da Medic Mais. Está certo. Leide, tudo bem com você? Oi, Gui, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Vamos falar, porque esse mês ainda é o mês da implanta-odontia, né? Isso mesmo. E hoje o doutor César veio aqui falar um pouquinho para a gente sobre o tratamento de carga imediata, né, doutor César? Isso. A carga imediata hoje é o tratamento... Esse assunto é extremamente importante, doutor, porque a pessoa fala, vou fazer o implante, demorado, até que ponha o pino, aquilo adere ao osso, até cicatrizar, depois vou lá cirurgia de novo para colocar mais um pouquinho da coisa. Essa carga imediata desmistifica isso, né? É a forma mais rápida e segura de reestabelecer toda a função mastigatória do paciente. O paciente que já está há muito tempo sem o dente, quando tem três dias, ele já está restabelecendo todos os dentes e a força mastigatória dele para ele poder se alimentar, conversar com segurança. Então, eu considero sempre trabalhar com a carga imediata. Ela é segura, ela é rápida e devolve qualidade de vida para o paciente que já perdeu algum tempo, né? Substituindo próteses, as próteses removíveis que fica solta na boca, machucando. Ela tem a tendência, muitas vezes, se continuar machucando até da câncer bucal. A prótese total também pode ser carga imediata, doutor? Pode sim, também. Sem problema? Sem problema nenhum. Faz todo o... O que é um dente é uma operação só, né? Sim, sim. Agora, a carga imediata são quantos pinos? Então, de seis a quatro pinos. Sim. Aí, se restabelecer tanto superior quanto inferior, imediata, com todos os dentes ali, em dois, três dias no máximo, a gente já entrega a prótese para o paciente voltar para casa já bem satisfeito. Isso, depois disso, ele vai mastigar, a mecânica funciona, a mastigação funciona normalmente sem dor, né? Sem dor, isso. Com algumas, a gente passa alguns, né, alguns cuidados, né, para a alimentação mais dura. No começo, o sujeito não pode abrir garrafa de cerveja, abrir garrafa de cerveja, não pode comer... Uma cenoura, uma torresminha, um torresminha, mas aí, passando os seus 90 dias, o paciente já está apto para fazer a sua alimentação normal, com segurança e qualidade. Muito bem, tudo isso com condição de pagamento, com preços acessíveis, né, Leite? Isso mesmo, a gente costuma falar que o pessoal, ele chega lá na MedicMais para fazer a avaliação e realmente, ele já sai com o tratamento fechado e já iniciando o tratamento, né, doutor César? A MedicMais facilita, a gente divide o seu tratamento em até 36 vezes. Para você que está me assistindo, que tem vontade de trocar a sua prótese, de fazer o tratamento de carga imediata, ligue nesses números que estão aparecendo na sua tela, agende a sua avaliação totalmente sem compromisso e a gente está funcionando, Gui, de 9 até as 18 horas, até o momento. Então, amanhã, a gente vai estar trazendo para o pessoal de casa aqui no seu programa o nosso novo horário de funcionamento, a gente está esperando uma resposta agora à tarde, mas conte com a MedicMais que a gente está aberta para te atender, ligue a gente, seu horário com os nossos dentistas. Ah, muito bem, obrigado, doutor. Obrigado, Gui. Grande abraço, gente. Obrigada, abraço. Até mais. Muito bem, tocando em frente, vamos continuar falando do coronavírus aqui na nossa região. Nós estamos checando as nossas, vou direto para cá, as nossas prefeituras. Falamos com São Gonçalo do Abaeté, vamos falar agora com o sargento Rennes Cambraia, é o prefeito lá de Presidente Olegário. Prefeito, boa tarde, prazer recebê-lo aqui na NTV. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Gui. Boa tarde, o prazer é meu estar aqui novamente com a NTV, levando informações a toda a nossa população de Presidente Olegário e a população de região, informando as situações que o coronavírus está nos deixando um tanto quanto preocupados, né, mas estamos à disposição sempre. Agora, prefeito, é o seguinte, nós, eu falei agora com o prefeito de, o Fabiano, lá de São Gonçalo do Abaeté, e a gente estava falando da ligação que todas essas cidades aqui da região, todos nós temos, Patos com o Presidente Olegário, ligação nossa que é diária, a pessoa mora aqui, trabalha lá, mora lá, trabalha aqui, então o fluxo dessa troca com, troca comercial e troca de educação e troca um punhado de coisa com o Presidente Olegário. Portanto, a nossa preocupação em saber do senhor como é que está a situação aí, para ver se soma com o que está, as providências que estão sendo tomadas aqui em Patos de Minas. Qual é a sua situação, prefeito? É, o Gui Boaventura, primeiramente a gente tem que deixar bem claro a toda a população até de Patos de Minas e de Presidente Olegário, que desde o dia 3 de fevereiro nós antecipamos várias situações, esses decretos que estão soltando, várias prefeituras estão soltando, os nossos amigos, prefeitos, estão soltando na região, desde o dia 3 de fevereiro nós já estamos tomando todas essas medidas. Em momento algum nós fomos omissos em caso algum com relação a todas essas medidas de pandemia. Por exemplo, aqui em Presidente Olegário, desde o dia 3 de fevereiro, a partir das 23 horas, não tem ninguém na rua. Exemplo, o nosso, nossos fiscais estão trabalhando e fiscalizando todo o nosso secreto. Então, desde o dia 3 de fevereiro, todas essas medidas, 90% das medidas que estão sendo tomadas pela Superintendência Regional de Saúde, o Presidente Olegário já vem tomando essas medidas. Fruto dessas medidas é a maior contribuição que eu posso dar para a nossa região é não enviar, é não mandar pacientes para o sistema de saúde que é estadual e que se encontra em Patos de Minas. Hoje, por exemplo, o senhor sabe quantos pacientes nós temos em Patos de Minas internados em estado grave? Não, não temos essa informação aqui, prefeito. Pois é, é zero. Nós temos zero pacientes em Patos de Minas. Por quê? Nós capacitamos os nossos funcionários aqui do Hospital Municipal para atender bem a nossa população que seja, que chegue no hospital com o Covid, fazendo os tratamentos pontuais. Os nossos médicos estão totalmente capacitados para tratar. Dr. Gilberto é uma referência do Covid em nossa região. Então, a minha maior contribuição para a nossa região é não enviar esses pacientes para para o sistema de saúde do estado. As nossas medidas elas estão sendo tomadas e com um detalhe, o que nós decretamos aqui nós cumprimos. Nós não decretamos nada falsamente somente no papel. Os nossos fiscais aqui estão trabalhando eu também estou trabalhando fiscalizações pontuais. O que aconteceu aqui, presidente Olegário? É que eu prefiro colocar a mão na massa. Eu não prefiro ficar em redes sociais postando igual eu coloquei pessoas para fazer. Não, eu vou lá e faço. Estava segunda-feira no hospital fazendo remanejamento de leitos, colocando divisórios para a gente aumentar a nossa capacidade do hospital. então muitas vezes um pouco que eu acho que eu pequei foi nisso, foi não divulgar. A gente teve um histórico de tranquilidade. Nós temos aqui no mês de fevereiro 5,8 casos ao dia na nossa região é muito tranquilo. Casos graves nós temos somente uma paciente internada em Paracatu já há alguns dias já vem de 10, 15 dias atrás. E eu fico um tanto quanto até quero te elogiar a Gui a NTV por essa oportunidade que nos dá de falar. Porque pelo contrário alguns sites de Patos de Minas ontem fez inclusive uma fala muito mas muito que não foi muito bem colocada. Eu até repito aqui a fala do nosso jornalista em questão que disse que nós estávamos aproveitando da situação de calamidade da região. Olha essa situação que foi dita foi muito infeliz essa colocação dele veiculou em várias redes sociais nós vamos questioná-lo nós vamos pedir o direito de resposta a ele para ele mostrar onde nós aproveitamos porque se vocês de Patos de Minas ou qualquer pessoa que quiser vincar fiscalizar as nossas ações sábado à noite eu tenho aqui a partir de 23 horas pleno sábado de carnaval ninguém na rua. Agora tem algumas cidades que a gente sabe que faz um decreto às vezes político não consegue cumprir e aí fica querendo exigir algo mais das cidades ao seu redor porém de uma forma que a gente não consegue a gente não consegue cumprir. Então eu fico preocupado com primeiro segurança dos meus fiscais eu tenho que dar segurança a todos os meus fiscais estamos tendo fiscalização em lojas em pontos em comércio está tendo as aglomerações que aconteciam na praça em bares nós cortamos tudo isso quer dizer prefeito que o senhor tem o domínio da situação aí na sua cidade é isso que o senhor está com certeza com certeza nós estamos aqui totalmente fazendo tudo o que o decreto do dia 3 de fevereiro ele determina nós estamos cumprindo esse é o último decreto seu é do dia 3 de fevereiro sim nós estamos não tem decreto novo aí sim vai sair um hoje nós vamos restringir mais ainda algumas situações porque a gente viu a gente vai acatar as decisões da superintendência regional de saúde nós vamos tratar melhor algumas situações pontuais por exemplo de academias de bares de restrição de movimentação de pessoas de 10 horas da noite a 5 da manhã então essas movimentações de pessoas que tem isso legal se o senhor não restringir a questão de bar venda de bebida alcoólica o povo vai sair daqui e vai beber aí na sua cidade viu prefeito aí que o senhor se engana o senhor se engana e toda a população está se enganando diante dessa situação houve um murmurio nas redes sociais que as pessoas de pato estavam vindo pra cá não há necessidade disso Gui em Patos de Minas não consegue fiscalizar a venda de bebida alcoólica os vários cantos da cidade aí estão vendendo não há necessidade de ninguém sair de Patos pra cá e vir pra Presidente Olegário ou pra Lagoa Formosa que são pontos mais perto aqui em Presidente Olegário assim que eu soube dessa situação que possivelmente poderia vir de Patos de Minas pra Presidente Olegário eu coloquei pessoas pontuais em locais de grande movimentação aqui em Presidente Olegário e nós tivemos a grata satisfação de não estar aí muitas vezes a pessoa ah mas eu vi um carro de Patos de Minas comprando bebida alcoólica num supermercado nosso aqui no centro numa distribuidora de bebida sim isso é natural o que que acontece aqui em nossa região nós temos várias propriedades rurais que são de pessoas de Patos de Minas naturalmente ao sábado ao final de semana essas pessoas passam aqui em Presidente Olegário fazem suas compras de forma que todos esses dois locais estão vendendo de forma segura pontual com todas as determinações são estabelecimentos que não podem ser fechados porque são estabelecimentos essenciais são supermercados então as pessoas passam aqui naturalmente e o fruto de pessoas com a regra que o senhor implantou aí né sim a nossa regra aqui ela está sendo cumprida o senhor falou aí a respeito do setor de setor rural o senhor tem um município muito grande né e o senhor tem estrutura para caso necessite fiscalizar porque tem tem um setor de chácaras aí o senhor tem um turismo rural aí no seu no seu município considerável né essa a frequência de pessoas aí como é que funciona esse aí só para a gente encerrar o prefeito sim nós temos alguns algumas pousadas algumas chácaras que são pontuais que são abertas ao público para a entrada com ingresso essa nós já tivemos pontualmente nós já decretamos nosso decreto a partir de agora a gente tinha reduzido a entrada com esse decreto agora todas as pousadas e clubes que tem eventos para pessoas vão estar fechados como você mesmo disse nosso município ele é enorme várias pousadas mas nós vamos aumentar a equipe de fiscais em nosso município para que a gente possa atender ao maior número de chamadas que a gente vai ter ao maior número de situações que vai aparecer mas como todo mundo vem dizendo aí nós não estamos compromissos mas se não tiver a colaboração da população e aqui em presente o legário é maravilhoso nós estamos tendo a colaboração das pessoas de uma forma grandiosa por isso que os nossos números eles são a parte da nossa região nós estamos vindo de uma crescente sim porém de uma crescente controlada com restrições que eu creio que nós vamos decair novamente e a nossa população 99% da nossa população ela acatou o nosso pedido de orientação ela acatou o nosso pedido de conscientização para que nós todos não tenhamos que tomar medidas mais restritivas ainda porque nós sabemos que essas medidas também elas já foram verificadas no mundo inteiro que não são medidas eficazes porém a nossa parte como gestor só pode ficar sabendo que nós estamos tomando todas as atitudes necessárias nós simplesmente não utilizamos redes sociais para fazer politicagem eu sou novo na política eu não tenho essa intenção de levar as coisas que não acontecem então o decreto se eu colocar o pingo no i aqui pode ter certeza que aqui nós vamos fazer cumprir nós temos a polícia militar vamos abrir esse canal de informação nós temos várias pessoas nos acompanhando aí de presidente alegar agora manifestação nas redes sociais nossas aqui as pessoas manifestando nós divulgamos para que acompanhasse a gente e aí é o seguinte esse canal está sempre aberto aqui para a gente falar a Yandra o senhor tem o contato dela é a nossa produtora e diretora do programa aqui para a gente falar isso pode mandar os seus decretos vamos divulgar os seus decretos vamos falar com o senhor periodicamente abrir espaço aí para a gente falar o momento é de a gente ter uma comunicação no maior grau possível para que todas as pessoas entendam isso aí por isso eu agradeço a sua participação aqui e nos coloca nos colocando aqui inteiramente à sua disposição viu prefeito eu que agradeço Gui pela oportunidade quero sim estar sempre presente nas redes nas telas aí da NTV porque é um importante canal de comunicação que nós temos admiro muito a sua transparência quanto ao jornalismo estou sempre à disposição um abraço a todos da nossa comunidade fiquem tranquilos que nós estamos sem atentos o que for de competência nossa será feito uma boa tarde obrigado prefeito grande abraço obrigado pela atenção falamos aí com o prefeito de presidente olegário sargento Rennes agora vou falar da Eliagro produtos agropecuários o Luiz Fernando está chegando aqui o Luiz Fernando é gerente tudo bem Luiz? graças a Deus prazer em te receber aqui igualmente é um prazer estar aqui na NTV nossa parceira agora as nossas mídias a gente está atingindo o maior número de pessoas nesse horário que é tão privilegiado o horário do almoço do nosso cliente está aqui transmitindo para ele que a Eliagro tem de novidade está aqui com você algumas coisas que a gente tem destacado da Eliagro aqui Luiz Fernando é em relação ao suporte que é dado a estrutura das lojas agora com duas lojas com dois endereços aqui em Patos Unidos facilitando muito para as pessoas até em termos de estacionamento de comodidade aquela loja lá da JK ficou simplesmente espetacular um conforto uma acessibilidade extremamente confortável para o cliente a estrutura de estoque que tem o atendimento que tem os produtos que tem a Eliagro para atender e a condição de negociação né Luiz? sem dúvida Gui essa estrutura nossa agora da JK ela nos possibilitou principalmente essa questão que você ressaltou que é o nosso estoque ali nós temos um estoque amplo e tudo de pronta entrega para o nosso cliente porque a Eliagro tem uma política que é o seguinte ganhar na compra nós não ganhamos na venda a gente ganha no volume que a gente compra então para isso nós temos um grande estoque ali na JK tudo que o nosso cliente precisar agora é época de silagem lona inoculantes e tudo mais necessário para o seu dia a dia cliente você que está nos assistindo aqui agora no Gui Boaventura nós temos pronta entrega nós não temos período de espera nas nossas vendas então assim o cliente chegou faz a retirada se não tiver aqui na Marculino na 255 na JK certamente o estoque está disponível e de pronta entrega e isso em qualquer em qualquer segmento tanto no segmento de pecuária quanto no segmento da agricultura qualquer segmento nós temos nossa linha agrícola aqui disponível aqui na Marculino 255 e na JK toda a nossa linha de sais minerais aditivos aditivos nutracel que é o caso do Eliturbo nosso produto está mais em alta agora o produtor tem ligado bastante procurado saber como que funciona como que é o produto então nós temos estoque desse produto disponível na JK disponível na Marculino só chegar e está procurando nossos consultores técnicos e comerciais que nós temos esse diferencial não é só venda nós temos técnicos comerciais são veterinários ou tecnistas técnicos agrícolas e agrônomo também nas nossas lojas para estar atendendo muito bem essa questão você destacou um produto que é o Eliturbo agora está chegando o grande momento desse produto vamos entrar um período de seca um período que precisa dar um apoio maior principalmente para o gado de leite o gado de corte para engordar para dar mais leite e tal e um produto como o Eliturbo turbinando a saúde dos animais Gui mais do que turbinar é complementar porque se tem um desafio muito grande na pecuária é produzir alimento e alimento de qualidade o Eliturbo ele está aí para dar um suporte nutracêutico é nutritivo e farmacológico que é um produto que ele tem aminoácidos ele tem probióticos ele tem leveduras ele tem micro e macro nutrientes principalmente microminerais que imprimem muita saúde ainda por cima reprodutiva o nosso produto ele produz leite ele produz carne ele imprime saúde e ele imprime reprodução isso é importante é um produto completo para evitar manejo a gente sabe que o dia a dia é difícil na fazenda o cara tem um funcionário para tirar o leite para tratar do gado para olhar o cio para inseminar se o cara tiver muito manejo ali se o funcionário tiver muito manejo ele não vai fazer a coisa corretamente então o produtor ele pode se despreocupar porque o Eliturbo não dá trabalho ele dá resultado é um produto fácil de manejar fácil de aplicar que imprime saúde reprodução e produtividade muito bem o nosso produtor rural quer um bom atendimento com unidade e um resultado no seu negócio procura a Eliagro nós temos todas as soluções prontas a atender o nosso cliente não só produtos assistência técnica também o nosso diferencial é esse na nossa loja além de produtos o nosso cliente ele tem um apoio técnico de resultado tanto agrícola quanto na parte veterinária nós temos de tudo a solução e a assistência grande abraço Luiz certinho obrigado Gui grande abraço obrigado um abraço falamos aí da Eliagro produtos agropecuários os vereadores de Patos de Minas assinaram um documento e pediram que o prefeito Luiz Eduardo Falcão siga as recomendações da superintendência regional do salvo eu vou tira esta tela isso aí eu fico até com vergonha isso sabe é uns negócios assim que é perda de tempo vamos me fazer o favor a Câmara a Câmara devia procurar alguma coisa mais produtiva para fazer isso é uma indicação administrativa é uma indicação feita em cima de dados não é uma indicação política que dados tem a Câmara para sabe se tivesse que fazer devia ter feito primeiro lá atrás devia ter sido a Câmara que indicasse para o prefeito nós precisamos tomar uma atitude mais severa aqui na nossa na nossa cidade no nosso município é preciso que venha uma determinação lá do governo do estado para cá chega aqui no prefeito e aí a Câmara vai lá e olha eu acho que o prefeito estamos recomendando que o prefeito obedeça faça-me o favor vamos procurar o que fazer não vamos tomar meu tempo aqui para ficar falando dessas coisas pelo amor de Deus nós estamos precisando de sabe proatividade produtividade e precisamos de puxar para o lado certo já foram lá no hospital São Lucas meter o bedelho onde não vai adiantar absolutamente nada vai fazer igual a legislatura passada foram lá falaram fizeram 300 reuniões lá no hospital São Lucas resolveram porcaria nenhuma vamos fazer do mesmo jeito com a gravidade da Covid-19 em Pátios de Minas e cidades próximas o promotor da área da saúde afirmou em uma entrevista para o nosso departamento de jornalismo que nesse momento antes do lockdown é preciso que outras ações afetivas sejam tomadas põe na tela mesmo com a abertura de mais leitos a situação pode continuar crítica mas nesse ritmo de crescimento nós não vamos suportar a carga da doença para o promotor doutor Rodrigo Taufique antes do fechamento total o considerado lockdown é preciso outras medidas e que por hora o fechamento do comércio não é o melhor caminho porém a situação pode mudar a recomendação que foi feita pelo COIS ela foi nesse sentido do lockdown eu me manifestei na reunião no sentido de que nesse momento em princípio nós deveríamos partir para outras medidas prévias ainda talvez com uma maior restrição do comércio mas não um lockdown uma paralisação generalizada nós temos que observar que no ano passado quando foi feito o fechamento integral do comércio não houve uma diminuição significativa não houve um aumento da taxa de isolamento de maneira significativa as pessoas passaram a ir para a zona rural festejar e com isso acabou que não houve uma relevância muito grande da medida então num caso extremo e isso pode ser amanhã depois de amanhã tem outra reunião na quinta-feira conforme o caso a manifestação o entendimento pode ser outro mas a gente precisa tomar essa consciência agora para evitar essa consequência mais danosa daqui a alguns dias e assim alguns dias são pouquíssimos a gente está vivendo hora a hora na verdade então o que a gente está procurando é acompanhar essas medidas da prefeitura que vem realmente dando uma reduzida nesse movimento só que o que a gente observou porque o nosso trabalho é de macro e nós temos uma interligação com todos os promotores aqui da região até pela coordenadoria das promotorias da saúde também que nos cabe em um grau de micro regiões mais preocupantes pela gravidade do avanço do novo coronavírus está Patos de Minas e Unai a micro de Patos naturalmente tem um número relevante de casos por ter um maior número de pessoas a micro de Unai costuma também ter um número de casos muito elevado João Pinheiro costuma ser mais tranquilo um pouco e São Gotardo fica ali no meio termo mas aí veja a gente tem que levar em consideração também o número de pessoas em cada região e também esse deslocamento que acaba sendo feito de uma maneira muito mais intensa para a sede da macro se não houver redução dos números de pessoas contaminadas pode ser que haja falta de medicamentos insumos e até funcionários não é só uma questão de número de leitos nós temos que pensar que a dificuldade e a estrutura ela é muito mais ampla nós precisamos de profissionais nós precisamos de insumos não adianta colocar eu vou abrir 200 leitos de UTI mas tem médico tem enfermeiro não adianta nada pode ter médico pode ter leito se não tiver o insumo acabou o pessoal tem que entender isso já chegou no limite já lotou se abriu vaga é porque está morrendo declaração complicada se abriu vaga é porque está morrendo gente muito complicado isso deixa eu falar para você da colchões ortobom o colchão ortobom é o melhor colchão do Brasil porque faz parte ou tem a participação no mercado 75% do mercado de colchão no Brasil é colchão ortobom é o melhor colchão do Brasil e aqui em Patos de Minas você compra o seu colchão troca o seu colchão por um colchão novo essa história ele aguenta colchão velho isso é só para música sertaneja na realidade você tem que dormir bem está bem descansado ter conforto para ter o seu descanso diário e tem grandes promoções para você nas duas lojas da colchões ortobom aqui em Patos de Minas três lojas os endereços estão aí na tela tem aí esse saudão de verão é a promoção agora de saudão de verão das lojas do colchão ortobom aqui em Patos de Minas com 40% de desconto esse colchão master nanolastique casal de 2.198 por 1.318 reais em 12 vezes de 109,90 sem juros 40% de desconto você só encontra ali nas lojas do colchão ortobom aqui em Patos de Minas tem a loja aqui em frente a NTV Major Gote 1144 na Rua da Mata tem na Rua da Mata lá no 1073 viu tem lá a loja nova mais nova loja na Rua da Mata 1073 e tem na Gabriel Pereira 168 lá no bairro do Rosário com todo o conforto para você comprar o seu colchão ortobom a prefeitura de Patos de Minas resolveu restringir por 15 dias o funcionamento presencial de atividades não essenciais e a circulação de pessoas sem justificativa põe na tela o discurso soava com preocupação em críticas porém Falcão reconheceu a necessidade de dar a notícia é um momento de tomar cuidado por 15 dias para que a gente não tenha uma situação pior mais adiante quase 5 horas de reunião entre o prefeito Luiz Eduardo Falcão e o comitê de enfrentamento a Covid-19 no final em uma coletiva de imprensa foi anunciado o lockdown em Patos de Minas de 15 dias com isso somente os serviços essenciais poderão funcionar foi decidido pelo comitê de combate ao coronavírus que tem profissionais da saúde tem comerciantes tem procurador do município vários profissionais de acordo com o novo decreto o atendimento presencial fica proibido em shopping center galerias e estabelecimentos similares o comércio em serviços em geral incluindo aqueles declarados como essenciais será permitido a prática de venda online bares restaurantes lanchonetes sorveterias estarão fechadas podendo somente utilizar os serviços de entrega em domicílio mas sem a retirada no local salões de beleza e barbearias fechadas academias de esporte de todas as modalidades centros de ginástica e estabelecimentos similares também atividades presenciais de educação básica ensino superior e cursos livres fechadas eventos convenções atividades recreativas e de acolhimento infantil atividades culturais e torneios esportivos também atividades de construção civil incluídas as lojas de tintas e materiais para construção o que pode funcionar somente até as 10 horas da noite são os seguintes segmentos supermercados hipermercados açougues padarias feiras livres cerealistas e similares também sem o consumo no local e com o horário exclusivo ao atendimento para idosos o acesso deve ser controlado e somente com capacidade máxima de 30% de pessoas no local além disso as pessoas em filas deverão manter distância de 3 metros entre si estabelecimentos de saúde mental óticas e lojas de manutenção de aparelhos celulares mediante o atendimento de um único cliente por vez atividades industriais observando a lotação máxima de 30% dos veículos utilizados no transporte próprio de empregadores e o distanciamento de no mínimo 3 metros entre um operário e o outro na entrada e na saída da indústria transportadoras armazéns e oficinas de veículos automotores podem atender com horário agendado e portas fechadas bancos e cooperativas de crédito também podem abrir porém com regras sanitárias quanto aos postos de combustíveis o funcionamento é até as 10 horas da noite proibido o atendimento presencial ao público nas lojas de conveniência já hospitais clínicas de fisioterapia clínicas médicas e odontológicas em caráter emergencial farmácias lavanderias e serviços de limpeza poderão funcionar para além desse limite de horário atividades coletivas ou que impliquem a aglomeração de pessoas sejam elas realizadas por cidadãos grupos religiosos como missas e cultos atividades de condomínio e clubes e atividades desportivas amadoras estão proibidas seguem vedados a venda a distribuição e o fornecimento até mesmo em delivery de bebidas alcoólicas em estabelecimento de qualquer natureza mesma regra do decreto anterior serviços como locação de veículos e hotéis não tem restrição de horário mas devem funcionar com as portas fechadas e por agendamento nas repartições públicas municipais há obrigação de revezamento entre os servidores com atendimento somente remoto nós chegamos ao limite não cabe mais discutir qual medida que adianta mais qual que adianta menos nós chegamos num momento que é de calamidade a região inteira tem os hospitais públicos e privados lotados algo precisa ser feito não são medidas que sozinhas garantem que a doença vá ser totalmente evitada mas são as ferramentas que nós temos segundo a secretária de saúde em primeiro momento os casos devem continuar altos na região a expectativa é para que a média móvel de casos diminua para 70 casos por dia isso até 4 de março a tendência é que com essas medidas dentro desses 15 dias ela se estabilize mais essa estabilidade com esses números altos ainda então a nossa tentativa é que não aumente porque realmente a nossa quantidade de leite não vai suportar então essas medidas nós vamos ter uma estabilidade nos próximos 15 dias para depois uma diminuição então a gente pede encarecidamente a população nesse momento de grande ocupação de grande quantidade de números de casos da covid-19 no município e na região para que continuem tomando as medidas de contenção que só o próprio indivíduo pode nos ajudar nesse combate do vírus além do que pode funcionar ou não Patos de Minas terá toque de recolher entre 10 horas da noite às 5 da manhã e praças públicas não poderão ser frequentadas também as praças vai ter uma fiscalização vai haver fiscalização em conjunto também com os fiscais da prefeitura e a polícia militar no sentido de orientar essas pessoas que está proibido o fluxo delas naquele local e orientar o retorno para suas residências a fiscalização do município vai atuar com o apoio da polícia militar e não existe multa não existe punição propriamente dita sim a orientação e encaminhamento do cidadão para sua casa após as 22 horas toque de recolher nós não gostaríamos de entrar na liberdade do indivíduo de cada um estamos tendo que fazer isso não temos outra alternativa sobre a crescente ao número de novos casos e sobre a abertura de novos leitos do hospital São Lucas em Patos de Minas Falcão disse que o município já paga pela oferta de leitos no hospital particular e que não consegue repassar mais dinheiro à fundação Patos de Minas faz o repasse de recursos para o hospital São Lucas todo mês e não se trata do município ter que passar mais dinheiro para o São Lucas para abrir os leitos primeiro que lá é um hospital privado o município não pode pegar recurso público e colocar em um hospital privado sem que exista a previsão dos serviços que já são prestados a gente já faz esse repasse inclusive fizemos na semana passada um repasse de 1 milhão e 400 mil reais pelo serviço que eles prestaram durante o mês então estamos analisando todas as possibilidades gostaríamos muito de abrir amanhã mais leitos lá no São Lucas mas a parte do município está sendo feita já foi feita a gente aguarda a parte do hospital também e esse repasse aí para o hospital São Lucas começando de trás para frente essa história esse repasse do hospital São Lucas não é um repasse do município é um repasse do SUS isso é uma verba para o atendimento da macro região noroeste não é para o atendimento especificamente de Patos de Minas o município de Patos de Minas participa disso aí como coautor nessa ação porque é o município sede única e exclusivamente por causa disso ele fica incumbido de ser o contador de passar o dinheiro do SUS para o hospital e não pode dar dinheiro nem do município nem do SUS nem de ninguém não pode dar o dinheiro para ninguém para nenhuma instituição ponto final isso aí é um negócio que tem que ser feito dentro da regra do SUS e nós temos que entender isso aí apesar de querer esse hospital funcionando a todo vapor porque ele é extremamente importante para a região daí até passar o dinheiro sabe sem nenhum motivo é outra coisa completamente diferente já já nós vamos falar no vamos ter aqui o TVPET não é doutora? doutora está aqui para a gente falar de FIV é isso? FIV e FELV é uma dupla sertaneja isso aí? FIV e FELV é considerada a AIDS do felino a FIV e a leucemia a FELV e a leucemia nós vamos falar disso já já aqui no nosso TVPET segura aí só um minutinho você que está assistindo quer ser mais saudável este ano então a Copatos tem uma dica incrível para te ajudar nisso a linha Light Copatos tem mussarela em barra e fatiada doce de leite e aquele requeijão cremosíssimo são menos calorias menos gorduras e o sabor Copatos de sempre linha Light Copatos nem parece que é Light você encontra a linha completa nos melhores supermercados e padarias da cidade e também nas lojas conceito da Copatos que ficam no posto Copatos na rua Gabriel Pereira no shopping Boulevard e tem também na sede lá na Marabá compre também no conforto da sua casa através do delivery no whatsapp 99691 6430 ou na loja virtual é só digitar loja.copatos.com.br Copatos sempre presente vamos falar agora sobre formação dos profissionais na área de tecnologia pelo Unipan chega para cá professor essa é uma área que mesmo com a pandemia tem um saldo positivo na geração de empregos para falar mais sobre isso comigo está aqui o professor Sandro Paula Matias coordenador do curso de sistemas de informação do Unipan tudo bem professor? Bom dia Gui tudo bem prazer recebê-lo aqui prazer é meu vamos falar de assunto bom né temos que falar de tanto assunto ruim aqui esses dias vamos falar de um assunto bom que é criação de emprego vaga de emprego no Brasil por um setor que ninguém segura mais né professor? Sim, sem dúvida no meio de tanta notícia ruim na área de TI é diferente a gente tem um acrescente número de vagas né uma expansão a mudança de comportamento das empresas também com relação ao home office que é uma nova forma de trabalhar então é só notícias boas dentro da área de tecnologia da informação a pessoa fala assim ah mas minha área não é tecnologia mas a evolução da empresa hoje do do modus operandi da empresa do jeito de conviver na empresa vai exigir cada vez mais essa a pessoa ter conhecimento nessa área né professor? Sim, sim as empresas já utilizavam um pouco a tecnologia né para estratégias questões estratégicas gestão de dados mas agora com a questão da pandemia houve um aumento a tecnologia ela passou a fazer parte do negócio da empresa a empresa precisa aumentar seu quadro de colaboradores para estar presente no e-commerce para ter um aplicativo então são oportunidades nesse momento de pandemia que abriram também para o profissional de TI Esse profissional ele tem que ser preparado como? Como é que é o nível de preparação desse profissional? Bom, com relação a preparação o Unipam né no Unipam a gente tem o curso de sistemas de informação que é um curso presencial voltado para a formação do profissional na área de TI lá dentro ele é capacitado em atuar como engenheiro de software gestão de qualidades desenvolvimento de aplicativos soluções web ou seja dentro todo o arcabouço aí de possibilidades dentro da área de TI o curso de sistema de informação prepara esse profissional para o mercado de trabalho Esses diversos níveis é só para o profissional de ponta ou aquele profissional fala não eu vou ser gerente de uma empresa eu tenho que conhecer é necessário que eu faça um curso desse? bom tem vários tem vários empresários também que entram na área de TI por paixão ou por saber do tamanho das oportunidades que essa área reserva um item importante o proprietário da empresa ele vai contratar ele vai gerenciar isso ele vai conduzir a sua empresa ele tem ele tem que pelo menos fazer um curso desse está bem preparado como é que é isso é bom para ele? é bom para ele não é obrigatório mas é bom para a empresa é bom para o gestor ele ter uma noção aqui em Patos a gente tem casos de empresários que graduaram lá com a gente no Nipan e hoje estão à frente da sua empresa colaborando e tendo uma visão mais ampla das soluções possíveis na área de TI agora quando você fala num curso desse de sistemas fala de TI é um negócio meio pavoroso sem dúvida principalmente para pessoas da minha idade pessoas que já acostumaram a trabalhar de um outro jeito como é que é isso? é realmente pavoroso ou a pessoa consegue? a gente tem que desmistificar um pouco que fala que a área de TI é difícil ela requer dedicação o profissional que se dedica ele consegue alcançar o sucesso então tem muita gente que tem um pouquinho de receio por isso que hoje o mercado ele está em déficit a gente tem uma falta de profissional de TI por isso que temos várias oportunidades a estimativa é que em 2024 a gente vai ter 260 mil vagas em abertas sem ser preenchidas então as instituições de ensino do Brasil inteiro não consegue formar o volume de profissional necessário para atender o mercado de trabalho em matéria recente agora do dia 26 de janeiro de 2021 foi publicado que a plataforma Cato que é uma gestora de currículos de vagas de emprego na área de TI em São Paulo houve um crescimento de 600% olha para você ver que número impressionante é uma área que como é que é o empirismo numa área como essa aí você pode improvisar como é que é isso ele precisa de conhecimento de conhecimento técnico por isso nós temos os sistemas de informação aqui do Nipan ele vai te dar total capacidade os profissionais formados aqui como exemplo nós temos profissionais atuando em Belo Horizonte em São Paulo no sul do país lá em Florianópolis tivemos profissionais temos profissionais atuando até fora do país porque essa falta de mão de obra em TI ele não é um luxo do Brasil não é só no Brasil que falta no exterior também acontece isso a falta de profissional qualificado você falou a respeito de uma pessoa me falou uma coisa há pouco tempo que era o seguinte eu quero saber se é verdade isso fazer um curso de sistemas entrar nessa área fazer um curso nessa área você tem que também estar preparado para aprender um novo idioma que é uma nova linguagem do setor sim, sim a gente tem a linguagem de programação mas é uma linguagem simples porque ela hoje existe o que a gente chama de programação de alto nível antigamente ela ficava um pouco distante do ser humano e mais próximo da máquina então a gente tinha que entender um pouco do hardware hoje ela está bem próximo de palavras do nosso dia a dia expressões matemáticas que a gente aprende na matemática do nosso dia a dia então ela está bem mais prática bem mais simples de a gente desenvolver um software aprendendo a linguagem de programação a facilidade é bem maior então a gente tem que desmistificar venham para a área de TI a gente precisa de profissionais que o mercado está bem sedento desses profissionais vestibular aberto vestibular aberto a gente tem um vestibular agendado a gente tem a opção no Unipam do curso de sistema de formação que é um curso presencial e a gente também tem o curso de análise envolvimento de sistema que é um curso CAD também para quem não tem condição de estar presente aqui com a gente tão logo volte essa questão do distanciamento a gente possa voltar para as aulas presenciais então temos duas oportunidades de você ingressar nesse mercado que é muito promissor que está precisando de profissionais e fica o nosso convite que venham fazer parte desse quadro de profissionais de sucesso como os nossos alunos que estão em Berlim na Alemanha que é o caso do Augusto um patense hoje trabalha na Alemanha para o LX para um grande player que a gente conhece aqui no Brasil ele trabalha lá numa da sede nós temos vários alunos nossos que formaram aqui foram para o Berland e hoje trabalham para a iFood que são exemplos de soluções players de sucesso mundial e temos alunos formados no curso de sistema de informação do Unipam que foram capacitados e atuam nessas empresas então temos um curso de qualidade convidamos vocês para vir estudar com a gente vestibular.unipam.edu.br .br é esse o endereço é isso aí um abraço professor obrigado pela participação e eu que agradeço um grande abraço muito bem está na hora agora do nosso TV Pet na ponta da agulha pode rodar muito bem começando agora o nosso TV Pet aqui comigo a veterinária a doutora Bruna médica veterinária Bruna Assis ela veio falar aqui sobre FIV que é a AIDS felina e a FELV que é a leucemia felina se você tiver alguma dúvida aí durante o nosso nosso bate-papo aqui é só você mandar aí a sua mensagem através do nosso whatsapp 999474515 doutora Bruna responde aqui para você imediatamente tudo bem doutora? tudo bem e você? prazer recebê-la aqui mais uma vez prazer é meu de estar trazendo mais um dia conhecimento para a população está tudo bem lá na Otinho Vete? graças a Deus já que nós vamos falar de felino aquele consultório só pra felino está funcionando bem está funcionando lá não entra cão lá não entra cão só gatinho se entra outro animal que deixa um cheiro lá diferente o gato fica meio cismado? já é motivo de estresse né? pro gato se tem só cheiro de gato ele fica mais e já fica mais tranquilo mais tranquilo fica mais tranquilo muito bem se você quiser o seu felino bem atendido o seu gatinho bem atendido é lá na Otinho Vete doutora vamos falar a respeito dessas duas dessas duas doenças sim por exemplo a FIV que é considerada a AIDS do felino é uma doença virótica como é que doença é essa? como é como é que isso acomete o gato? qual que é o nível de preocupação com essa doença? então Gui a FIV que é a imunodeficiência felina é uma doença viral da família do retrovírus inclusive ela é da mesma família que a FELV porém de subgrupos diferentes é o subgrupo semelhante ao vírus da AIDS em humano lembrando que não é transmissível para seres humanos não é zoonose nenhuma das duas como que ela age no gato infectado? ela vai trazer desordens distúrbios distúrbios comportamental do animal vai mudar infecção né infecção de pele né dermatológica oftalmica vai causar várias desordens sistêmicas no animal também o animal vai ser imuno suprimido né porque como vai afetar diretamente a parte imunológica dele vai ser um animal que que vai ficar mais triste mais quietinho não tem cura tá só tem tratamento paliativo pra dar uma qualidade de vida melhor pra esse animal lembrando que também depois que é diagnosticado que o gato tem a FIV né que ela é como ela é transmitida né ela é transmitida através de um gatinho que foi na rua e brigou com outro gato quer dizer que ela não é uma zoonose mas ela é transmitida transmitida a outros gatos a outros gatos isso só gato só gatos tá felídeos cães não cães não como que ela é transmitida através de brigas né mordeduras arranhaduras porque uma das principais formas de transmissão é a saliva do gato né saliva contaminada do gato então o gato foi ali mordeu vamos fazer um teste né em que animais que isso acontece acontecem acontecem geralmente em gatos que tem acesso a rua né ou gatos que vivem em grande quantidade em gatiz né gatos que ficam aglomerados tá muito bem essa aí a FIV a FIV agora a felve é uma doença mais complicada ela é mais letal do que a FIV a felve é a leucemia felina né ela vai basicamente é a mesma sintomatologia né vai causar eu esqueci de falar também que grande parte causa problemas oncológicos né câncer nos animais é basicamente a mesma coisa distúrbios é sistêmicos comportamentais ela é chamada doença do gato amigo o que é a doença do gato amigo é aquele gatinho que tem outro gatinho que convive que conheceu e que lambe gato a forma de contato dele de carinho é lamber lambeu com a saliva contaminada o outro gato vai lamber em cima e vai ingerir o vírus né vai se contaminar com aquele vírus forma de transmissão principal é o gato vive se lambendo né gato vive se lambendo ele e os outros né que convivem com ele que é igual disse se é uma forma de carinho uma forma de se manter limpo ela tem ela tem vacina mas ela não tem cura também então o animal que é cometido pela felve também vai ser tratado paliativo né pra melhorar a sintomatologia clínica claro que depende de como o estado desse gato vai estar a gente não vai falar de tratamentos né mas o tratamento ele é elaborado de acordo com o que o gato está apresentando se o gato está com problema de pele se o gato está com problema é muito comum diarreia né emagrecimento se o gato está com diarreia vamos tratar esse problema gastrointestinal dele vamos dar uma qualidade de vida pra esse animal agora o doutor lá na ativete você tem o tratamento pra essas do mesmo que paliativo pra essas duas doenças a fívia e a félvia temos temos sim trazendo animal a gente já avalia né a avaliação é um conjunto do que o tutor fala pra gente e também do observação de como que o animal tá né o que que o animal tem o gato tá mais apático o gato tá com uma ferida alguma coisa a gente avalia esse conjunto de fatores e começa a tratar a partir dali vamos melhorar lembrando que um gato que é portador de fívia ou félvia né vai ser um gato imuno suprimido então vai ser um gato que deu uma gripe vamos supor que a gente trata uma gripe né em 15 dias um gato com esse tipo de problema vai dois meses três meses então tratamento mais longo são doenças que vão causar distúrbios distúrbios crônicos né agora doutora o gato é um animal que normalmente ele não não tem muita proximidade com o dono ou o tutor sim é como que tipo de observação que a pessoa tem que ter pra olhar pra saber pra descobrir o quanto antes pra não fazer o animal sofrer olha sinceramente o ideal é trazer o seu animal à clínica né pra gente fazer a vacinação pra impedir a felve já que a afive não tem vacina no brasil é traz o gatinho a gente faz o teste rápido pra diagnosticar né ou descartar a doença descartou a gente faz a vacinação aí é um gato adulto meu gato tá com diarreia gente traz a clínica vamos fazer um exame vamos ver o que que tá causando essa diarreia pode ser uma coisa que ele comeu uma coisinha mínima mas pode ser uma doença tão grave quanto a essa então observar questão de cicatrização de ferida né pelagem do animal se o animal tá comendo bem observar bem a boca dele que dá muito estomatite observar os olhos desse animal se não tá com conjuntivite né com oseração aí tem que avaliar vários sinais viu que seu gato tá diferente do normal tá mais quietinho não quer papo não quer comer tá emagrecendo traz pra gente fazer uma avaliação a vacina tem que ser antes né qual que é a idade do lugar pra vacinar 60 dias aí traz a clínica com 60 dias a gente coleta o sangue né é feito na clínica mesmo o teste é um teste rápido fica pronto em 10 minutos a gente coleta o sangue faz o teste rápido entrega o comprovante né que é um documento pra comprovar que esse gato não é positivo pra felve vacina são 3 doses de vacina com intervalo em 21 dias tá tá muito bem doutora mais alguma coisa que a gente não falou a respeito dessas duas doenças vamos falar também que o gato positivo pra felve né e pra five a five não tem vacina a felve tem gato deu positivo eu não vou vacinar vou esperar meu gato morrer não é assim gente tem os vírus inativados né que são as vacinas quádruplas que a gente pode fazer nos animais pra impedir que dê complicações futuras cálice virose herpes vírus e outras duas tá então tem que trazer tem que fazer não deixe o gato morrer a míngua pelo amor de Deus no mínimo você tem que tirar o sofrimento dele tem que tirar a qualidade de vida qualidade de vida isso muito bem doutora obrigado pela sua participação obrigada eu queria só mais uma coisa Gui diga queria dizer pra todo mundo aproveitar esse momento né de audiência pra dizer que a clínica Otinvet tá trabalhando normal tá com horário normal porém seguindo todas as normas de prevenção de prevenção a covid né com álcool gel disponível com redução seguindo todo o protocolo todo o protocolo quantidade de pessoa reduzida dentro da clínica se precisa trazer seu animalzinho liga agenda consulta a gente não vai tá deixando chegar de última hora se tiver gente vai entrar uma pessoa de cada vez então vamos colaborar todo mundo pra gente acabar né com essa pandemia que já vem acarretando aí arrastando mais de um ano vamos todo mundo conscientizar pessoal muito bem doutora obrigado viu obrigado a eu grande abraço até mais pode rodar TV7 Neste momento precisamos estar fisicamente isolados para o nosso próprio bem e dos demais mas ninguém está sozinho somos uns pelos outros a Minas Ciclo Benefícios está aqui pra reafirmar a você e os cuidados de prevenção a Covid-19 e pra te ajudar no que precisar leve suas lave suas mãos com frequência usando água e sabão ao sair de casa use álcool gel mantenha uma distância segura das pessoas principalmente das que estiverem tossindo ou espirrando use sempre a máscara não toque nos olhos no nariz ou na boca quando for espirrar cubra o seu nariz e a boca com o braço dobrado se você se sentir indisposto observe os sintomas no caso de não estar se sentindo bem e apresentar esses sintomas diarreia dores fortes de cabeça dores nas pernas vômito febre tosse dificuldade para respirar nossa equipe da Minas Ciclo Saúde está de prontidão para te orientar e ajudar a encontrar o seu médico caso precise de atendimento de urgência não se esqueça de passar na Minas Ciclo para pegar a sua guia de atendimento apresentar os documentos pessoais na recepção do hospital e também os devidos documentos da Minas Ciclo benefícios cartão Minas Ciclo boleto quitado referente à mensalidade do plano e você quer ter qualidade de vida e vários outros benefícios então entre em contato com a Minas Ciclo benefícios pelos telefones ou WhatsApp que estão aparecendo aí na tela da sua televisão nesses tempos não podemos brincar com a nossa saúde Minas Ciclo benefícios presente em todos os ciclos da vida os bancos voltaram a abrir hoje filas se formaram em alguns pontos de Patos de Minas patenses e moradores da região aguardavam atendimento por horas em pé no meio de várias pessoas na tela de um lado da calçada pouquíssimas pessoas estabelecimentos comerciais vazios mas era só atravessar a rua para que pudéssemos encontrar uma duas três quatro cinco é olha para te falar a verdade se fosse para contar a quantidade de pessoas nesta fila ficaríamos aqui por horas mas fato é que muitas pessoas aproveitaram a retomada dos bancos para resolver problemas na fila da Caixa Econômica Federal o José foi um dos que acordou cedo e ficou no mesmo lugar a mais de uma hora à espera de um atendimento eu vim resolver os problemas do sindicato dos trabalhadores aqui na Caixa Econômica Obrigado que tem que resolver senão como é que eu pago as contas lá a dez é mais ou menos uma hora e meia no mesmo lugar que eu cheguei e fiquei aqui O Clodoaldo também teve que encarar a fila e destacou a importância de soluções efetivas para resolver a situação É provável chegar lá ainda nem dá para entrar aqui onde é que a fila está pode ser que vai dar certo precisa melhorar tomara que melhore No final da fila estava Everton no momento em que abordamos ele havia chegado a poucos minutos Para ele a esperança era de ser atendido ainda nesta quarta-feira Não é fácil não mas tem que encarar eu vim resolver uns problemas do meu fundo de garantia Além da fila na porta da Caixa Econômica Federal pessoas também aguardaram por horas por um atendimento em outros bancos de Patos de Minas Olha nós recebemos hoje várias denúncias a respeito de uma lotérica eu não sei o nome não vou falar o nome porque eu não sei o nome dela senão falaria aqui uma lotérica que tem ali no cruzamento da da Major Gote com a Olegário Maciel famosa é ela não posso falar uma lotérica é aquela lotérica várias denúncias e mostrando fotos mostrando fila lá na porta aglomeração lá na porta aí eu recebo agora uma uma comunicação aqui lá da assessoria de comunicação da prefeitura isso aqui não é dizendo o seguinte a fiscalização da prefeitura de Patos de Minas recebeu na manhã desta quarta-feira várias denúncias de irregularidades na fila de uma lotérica situada no centro da cidade eu dei o endereço aqui após averiguar a situação os fiscais constataram que as regras de distanciamento e higienização não estavam sendo cumpridas sendo o estabelecimento notificado e fechado para atendimento ao público não vai atender mais o público a operação contou com o apoio da polícia militar atendimento ao público tá nós estamos lá com a nossa equipe lá verificando né mas tem isso aqui também atendimento ao público no Bradesco também foi encerrado Bradesco Caixa Santander Banco do Brasil Loteria Esquina da Major Gote com Alegário Maciel estão fechados né e eles a fiscalização agora está lá no Banco Itaú olha deixa eu segura aqui para mim faz favor eu tenho que fazer isso aqui parabéns para a fiscalização esse setor aí era o setor o gargalo de tudo que a gente fazia falava aqui tudo que a gente falava com a população o setor bancário era o setor que mais trazia problema e essas agências aqui no centro da cidade tem um aqui embaixo da NTV como é que é é mas isso é o comércio todo aí sendo prejudicado pagando a conta porque os comerciantes estão pagando a conta e todos os comerciantes estão pagando a conta e os bancos que são extremamente necessários mas desobedecendo fazendo esse tipo de coisa levando no vai da valsa tipo assim aqui é banco aqui é poder econômico aqui pode fazer o que quiser tomara que essa fiscalização seja eficiente tomara que essa fiscalização seja efetiva que tenha vindo para ficar porque o que esse pessoal faz é desrespeito desrespeito o que esse pessoal faz com essas filas intermináveis sem nenhuma com o povo lá do lado de fora tem tem gente trabalhando aí na área tem segurança tem lá do lado de dentro lá do lado de fora se vira o povo acontece o que aconteceu o povo lá fora paga a conta então parabéns agora eu vou deixar uma pergunta aqui para a gente falar disso amanhã vou deixar uma pergunta aqui e o sistema do transporte coletivo que não foi contemplado no o seu funcionamento no decreto de ontem editado ontem pelo prefeito hein tá fora vai andar lotado os ônibus vão andar lotados pela cidade aí transportando o coronavírus amanhã a gente vai falar sobre isso tá em tempos de distanciamento social priorizando a segurança e a comodidade dos seus clientes a farmácia nacional reitera o compromisso e a responsabilidade de atender você e a sua família onde você estiver a farmácia nacional está aqui por você então ela não pode parar por isso se preferir ficar em casa não se preocupe basta você ligar no entrega fácil nacional 38231313 ou pelo whatsapp que está aí na tela da sua televisão receba suas compras em segurança farmácia nacional faz muito bem e agora em dois homens foram presos em lagoa grandes suspeitos de latrocínio a vítima teria morrido asfixiada põe na tela o crime aconteceu na rua Getúlio Vargas bairro Planalto vizinhos acionaram a polícia militar após ouvirem gritos no local os militares encontraram a vítima Aníbal Itajiba Gonçalves de 87 anos natural de presidente alegário já sem vida a casa desse idoso estava totalmente revirada e o corpo de Aníbal que tem aí que tinha na verdade embolia pulmonar e respirava com a ajuda de oxigênio já estava sem vida quando eles chegaram por lá a polícia militar isolou o local para que a perícia técnica da polícia civil fosse realizada após o trabalho de praxe o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Patos de Minas para a necrópsia e assim posteriormente liberado para o sepultamento segundo a ocorrência policial diante de informações de outras pessoas os policiais iniciaram então rastreamentos no intuito de localizar os suspeitos deste fato sendo que um suspeito de 23 anos natural de vazante foi preso sabe onde embaixo de uma cama em uma residência já o segundo suspeito desse fato ele tem 21 anos ele chegou a fugir depois do crime mas foi localizado horas depois e preso próximo ao posto tampinha na BR-040 ainda de acordo com informações da ocorrência policial a causa da morte da vítima será confirmada pelo IML porém em diálogo com um dos autores presos esse acabou informando que a ação criminosa durante todo o fato a vítima teria acordado e tentado gritar por socorro momentos então que esses dois homens que acabaram sendo presos teriam jogado um cobertor e assim teriam sufocado a vítima esses dois suspeitos possuem várias passagens pela polícia eles foram levados então para a delegacia da polícia civil de plantão aqui de Patos de Minas além dos suspeitos uma mulher de 27 anos também foi presa por favorecimento segundo a polícia militar ela teria emprestado um celular para um dos suspeitos se comunicar aí durante a tentativa de fuga Matheus Borges para o programa Gui Boaventura após discutirem o homem esfaqueou o amigo e o fato aconteceu em guarda dos ferreiros mostra aí a polícia militar foi até a rua Virgílio Inácio por volta de meio dia e 15 onde testemunhas informaram que o autor que tem 22 anos fazia uso de bebidas alcoólicas em uma residência com um conhecido conhecido esse que tem aí 23 anos até que em determinado momento os dois teriam começado a discutir o autor então acabou se armando com uma faca e desferiu golpes contra a vítima inclusive causou um ferimento grave no braço dessa vítima e acabou aí que teve sangramentos devido ao rompimento de artérias a vítima foi socorrida pela ambulância municipal dando entrada no pronto-socorro já o autor ele foi localizado e preso em flagrante pelo crime de homicídio tentado a polícia também acabou conseguindo apreender a faca utilizada no fato o homem que foi preso foi apresentado na delegacia de polícia civil da cidade de São Gotardo Matheus Borges para o programa Gui Boaventura muito bem Matheus pelo que você ganha você já falou demais e eu também amanhã tem mais por hoje acabou mas amanhã meio dia eu estarei aqui esperando por você até lá um abraço tchau até a próxima Gui Tchau Tchau